E aí pessoal, beleza? Dá um oi! Oi! Tudo bem? Vamos continuar com o Mario Tennis Sei lá o que eu ganhei aqui, vamos ver Ganhei esse Dry Bones Ai que sacola, ganhei a piranha-pamante Deixa eu tirar essa porcaria desse tempo O que é? Pronto O Bowser Esqueleto, ganhamos Não sei o que, tá A Peach e a Daisy Acho que é Daisy o nome dela Vamos continuar aqui Ah, tem que... É, eu não ganhei desse do carinha ainda Tá chato esse cara, vamo lá Tem que enfrentar ele Tem que enfrentar esse Isso é meio chato a partida contra eles. Vamos lá! Fiz ponto! Vamos lá! Fiz ponto! Vamos lá! Fiz boa! Vamos lá! Pronto! Yes! Fiz um ponto, um a zero. Agora vai ser com ele, vamos lá. E aí? Droga, não deu. Ai, demora! Tome que tá empatado! Tome que tá empatado! Tome que tá empatado! Tome que se espalda! Tome que se espalda! Ah, droga! Ah, droga! Sim! Ganhei! Ah, droga! Ah, droga! Ah! Ah, droga! 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 Não! Ah! Uh! Quase! Quase que eu errei, acertei a raid ali! Match point! Match point! Não! Ah, caramba! Uh! Quebrou minha raquete! Filha da mãe! Match point! Não! 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 Eu achei que ia dar especial aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! o copo ta querendo usar yes ganhei ele quebrou a raquete tem ferro, vamo pra onde? eita ferro tem até a mansão dos fantasminhas ali casinha dos bus oi vamo lá vamo pra fantasminhas vamo ver os bus eita ferro tem vários jogos aqui nos bus eita ferro vai ter algum tipo de desafio aqui mansão da miragem espelho, sei lá como é que é isso aqui eita uuuu que de espelho to falando? vamo ver qual que é a ideia aqui espelhos maliciosos espelhos maldosos sei lá como é que se fala oque que tem que fazer Vamos lá Ó, acho que não é bom acertar eles não Ai Ai, eles são tipo um teleporte Ai, filha da mãe Tá, já entendi qual que é a ideia Pô, mas aí ajuda o Bull, né Ó Puts Pô, ia dar bola curva ainda Ah, não Não Pô, aí fica difícil, cara Pô, só pra ajudar o Bull Não Não Caraca Caraca Ficando esses pelos malditos aqui Não Ganhou O Bull ganhou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, caraca Putz, ainda vai pra mim ainda Achei que ia voltar pra ele Não, né Você tá torcendo contra mim, Nathan? O que é isso? O que é isso? Ui Pua Você tem espelho Vou perder isso aqui Tá muito difícil Ah, não Tá difícil Tá difícil Tô perdendo feio Tô perdendo feio Mucho Tô perdendo feio Tô perdendo fo real Não! Que cagada que eu fiz! Agora é com ele! Não! Pare de torcendo para mim! Aqui Gris torcendo contra mim! Não! Não! Quebrou minha raquete! Não! Quebrou minha raquete! Quebrou minha raquete! Quebrou minha raquete! Não! Quebrou minha raquete! 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 Droga! Ah, Maroon! Droga! Ah... Não! Filha da mão! Quebrou uma raquete de novo? Eu tenho que pegar uma raquete melhor, aí fica difícil. Perdi. Acho que eu vou mudar para minha outra raquete. Pera aí, pera aí, pera aí. Não! O que eu faço para mudar de raquete? Não! Não! Não, droga! Eu passei direto! Não, droga! Não, droga! Não, droga! Tá difícil quando esse carinha... Puxa! Não, droga! Não! Não, droga! Ah! Ah! O que é isso? De novo body shot! Porra! Ai! Tá louco? Não! Tô morrendo de lavada aqui, cara! Fantasminha pelão é esse, cara! Que milagre fazer um ponto! Set point! Quilio? Quilio! 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 Atenção! Vai! Já quebra a minha raquete! Por que que tu fez isso, Mario? FIFTEEN ALL! RENEE FIFTEEN 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 AH NÃO NÃO 20, 30 Gain point 1, 2, 3 Não! Ah, que desespero é muito chato, cara. Não! 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 Tá ahhhh! Ah, vai quebrar merda. Tchaaa! Aaaaaa! Tchaaa! Aaaaaaaaa! Aaaaaaaaaa! Aaaaaa-a! Aaaaaa! Tchaaaa! Aaaaaa! Ah, vamo ver pra outro lugar... Tá difícil... Vamo ver pra onde que vai pra lá... Ah não, aqui, vai pra... Status play... Céu... Eu queria trocar meu... Minha raquete... Olha, como é que faz pra trocar a raquete? Primeiro set... Ah não, vai... Ah, eu comecei mal de novo... Sacanagem... Joguei mal... Ah... Ah... E... Gostante... Gostante... Ah... I-Gostante... NÃO MAGRE! Caraca, eu não me acostumei com esses comandos dele ainda. Ele fica carregando o golpe. Aí! A CIDADE NO BRASILE DE LEGENDO! TEMENTE, A CIDADE NO BRASILE DE LEGENDO! E GUN ROOM! O que é isso mesmo? A CIDADE NO BRASILE DE LEGENDO! É ISSUEMO! O que é isso? 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 O que é isso?